O presidente ucraniano, Viktor Yanukovych, assinou com os líderes dos três principais partidos da oposição um acordo de modo a colocar fim à crise política do país, que provocou cerca de uma centena de mortos. O acordo assinado na presença de mediadores europeus prevê a criação de um governo de União Nacional num prazo de dez dias após a restauração da Constituição de 2004, uma reforma constitucional que contemplará um equilíbrio dos poderes do presidente, parlamento e governo, eleições presidenciais antecipadas e uma investigação sobre a violência que ocorreu em Kiev nos últimos dias. O representante da Rússia não assinou. Horas depois, o parlamento da Ucrânia aprovou uma lei que revoga o artigo do Código Penal que levou à prisão da antiga primeira-ministra e líder da oposição, Yulia Timoshenko. Está aberto o caminho para a sua libertação. Nas ruas de Kiev, as pessoas estão expectantes. Quero evidenciar que o regresso à Constituição de 2004 não é clara e esta Constituição deve ser melhorada. Hoje não há líder nenhum que possa colocar um fim a esta revolução, por isso concordo com a libertação de Timoshenko. O ministro do Interior deve ser julgado, acusado criminalmente, pois morreram muitas pessoas pacíficas. As pessoas que estão na praça mostram céticas sobre os possíveis resultados, especialmente depois das mortes dos últimos dias. A partir dos últimos dias, Sergio Cantone, Euronews, Kiev.